Se apresentem aí. Carlinhos, Gil, Henrique, Felipe, Sebastião Joana. Sebastião Joana. Nosso projeto aí nós pensamos em... Nosso intuito aí é mostrar a parte mecânica, né? É... Eletrônica E programação. Usamos aí Dois bigos de servo motor Três push button E umas barras de alumínio Pra poder fazer a estrutura do robô incerto. Você falou em um NIR, microcontrolador, programação de caça com mecânica. Qual microcontrolador que vocês utilizaram? Nós usamos o... Dezesseis. Dezesseis F77A. Hum, tá. Legal, legal. Bota aí pra gente funcionar aí. Bota aí pra funcionar pra gente ver. A gente vai funcionar. Na verdade, o que mais operou do nosso robô... Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Eha, apa! Ha, ha, ha. Aí aqui, faz a curma do seu lado. Ele apoia aqui, aqui puxa. Aí tá virando... Ih, aqui ele veio fazer a curva. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bacana. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. E fizemos um trabalho de enciclagem no método, fizemos 4 barras feitas de cartão magnético Ah, é? É Ih, rapaz, bacana, hein? Bacana, cara Qual a força desses motores, ô Júlio? Esses motores tem uma força de dois CGS Tá sendo alimentado por quantos volts? Cinco volts Quanto? Cinco volts Poxa, é verdade, rapaz, é verdade, hein? A lógica do CGS Não foi fácil, não, hein? Montar a lógica do CGS foi fácil, não, cara Agora a curvinha, curvinha Fazendo curvinha Cara, muito bacana, cara, muito maneiro, muito maneiro O microcontrolador, ele tá atuando direto nos motores ou tem algum driver no meio do caminho? Direto, né? Atuando direto Modulação PWM, né? Modulação PWM, né? Modulação PWM, né? Colocar em prática Isso que nós aprendemos no curso Técnico Mecatrônica, né? Que é mostrar a parte mecânica A parte eletrônica E a parte de programação Então nós optamos em fazer esse robô incerto Para poder aplicar todas essas áreas Que nós aprendemos aqui no CGS Mecatrônica Legal, legal Visto que a mecatrônica é a unificação, né? Da mecânica para a eletrônica e mais a programação, né? A programação é o que tá ali dentro do microcontrolador, né? Vou mostrar aqui o controle remoto aqui, ó Então, vem? Eu não sou muito bom em operar, até para dirigir também, eu não sou muito bom, cara Deixa eu... Ei, Odisseiro, isso aqui? Não sou muito bom para dirigir, não, cara Ih, rapala, ó Hehehe Hehehe É Ah, vou levar pra casa, cara Vou levar pra casa Vou levar pra casa Ó, pera aí, ó, pera aí, operador Ó, pera aí O operador tem... Chega o aviso Opa! Já bota o meu nome três vezes ali que eu vou levar pra casa, hein? Pô, hein? Pô, tá bom, bacana, hein? Muito bacana Muito bacana, gente, muito bacana Isso vai dar briga da todo mundo Isso vai dar briga da todo mundo querendo isso aí, ó